Vamos considerar de novo o problema da rotação no plano, agora usando vetores de base. Então, nós vamos usar a base naturalmente associada ao sistema de coordenadas sem linha, que é a base formada por estes vetores aqui, e1 e e2. Nós podemos tomar estes vetores de base como sendo unitários, certo? Este sistema de coordenadas girado por um ângulo θ tem uma outra base naturalmente associada de vetores unitários e ortogonais entre si, que eu vou chamar de e1' e e2'. Como estes vetores têm módulo 1, é fácil ver deste desenho aqui, que, por exemplo, o vetor e1' pode ser expresso em termos de suas decomposições ortogonais. Qual é a decomposição de e1' ao longo do eixo x₁? É simplesmente cosseno de θ. Então, eu tenho aqui cosseno de θ na direção do vetor unitário e1. A decomposição do vetor na direção x₂ é seno de θ. Então, a outra componente deve ser seno de θ na direção e2. Similarmente, como este ângulo aqui também é θ, o e2' pode ser decomposto como, vejam, A componente na direção x deve ser menos seno de θ e1. E a componente na direção y deve ser cosseno de θ na direção e2. Vamos agora considerar um vetor qualquer que vai ser denotado por x. Este vetor pode ser escrito em termos de qualquer uma das bases. Então, por exemplo, em termos da base sem linha, ou seja, a base não girada, x pode ser escrito como x₁e₁ mais x₂e₂. Podemos expressar o vetor x também em termos da base girada, ou seja, a base com linha. Nós temos aqui x₁e₁' mais x₂e₂'. Olhando esta última expressão, nós notamos que, para obter uma componente, por exemplo, x₁', o que nós temos que fazer é simplesmente projetar o vetor x na direção e1'. Mas e1' é dado em termos da base e1 e e2 por esta expressão que está aqui. Então, nós temos x escalar cosseno de θ e1 mais seno de θ e2. Mas quem é e1 escalar x? E1 escalar x, observemos só, é x₁e₁ escalar e1 mais x₂e₂ escalar e1. Estes vetores são ortogonais, então, isto aqui tem que ser zero. E, além disso, esta base é ortonormal, então, isto aqui tem que ser 1. e1 escalar x tem que ser x₁. Nós temos agora x escalar e1 é x₁ cosseno de θ. Similarmente, se eu fizer o produto escalar de e2 por x, eu vou obter x₂. Aqui eu tenho x escalar e2, então, eu tenho x₂ seno de θ. Similarmente, x₂' é o produto escalar de x por e2'. Mas e2' é dado pela expressão que nós calculamos anteriormente. Então, nós temos aqui x escalar menos seno de θ e1 mais cosseno de θ e2. Então, nós temos x escalar e1, que é x₁, menos x₁ seno de θ, x escalar e2, que é x, componente x₂, vezes cosseno de θ. Então, estas são as mesmas relações que nós obtivemos no vídeo anterior. Esta dedução, apesar de ser mais sofisticada, é mais geral e conceitualmente mais simples do que a anterior.